De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito, recomendo que se inscreva para mais notícias dos famosos e nos siga nas redes sociais, Twitter e Instagram. É aguardado para os próximos dias o veredito do caso do Johnny Depp com a Amber, o processo que ele moveu contra ela, mas eu acho que se o Johnny perder ou ganhar, ele teve bastantes benefícios com esse processo, porque ele conseguiu, sem dúvida nenhuma, modificar grande parte da opinião pública sobre ele, a Amber também, mas de forma negativa, porque ficou bem claro todas as mentiras dela, tudo que foi exposto e como a própria advogada do Johnny Depp disse, quase ninguém apareceu para defender a Amber nesse processo, com exceção da irmã dela e alguns profissionais técnicos que deram um parecer favorável ao que ela estava falando, mas teve também vários outros profissionais técnicos, psicólogos que analisaram o caso que deram outro parecer favorável ao Johnny, mas funcionários, amigos, funcionários do TMZ, funcionários da DC, não é que contrataram ela, todas essas pessoas deram depoimentos de um modo geral favoráveis ao Johnny Depp, impressionante como praticamente ninguém deu depoimento favorável a Amber, nós acompanhamos aqui, então é como se o que ela disse realmente não tivesse base nenhuma, tanto do que as pessoas presenciaram, quanto das evidências físicas que foram mostradas, então eu acredito que o Johnny sai muito melhor, não sei se será suficiente para recuperar papéis que ele perdeu, mas ele já anunciou recentemente que vai estar lançando aí já em um outro filme, ou seja, oportunidades se abriram, ele recebeu defesa de ex-esposa, de ex-namorada, até a marca de maquiagem que a Amber disse que usava, defendeu o Johnny, desmentiu as contradições da Amber, então ela foi pega em infinitas contradições e definitivamente, mesmo ele perdendo, foi positivo, porque a imagem dele, inclusive quando ele saía no julgamento lá todos os dias, durante praticamente esse mês inteiro, fãs aguardando, dando apoio e Amber sem apoio nenhum, então assim, o público percebeu como o Johnny Depp foi uma grande vítima da Amber em muitos aspectos, o quanto nada do que ela falava realmente fazia sentido e jamais pôde ser comprovado, não só por questões de evidências, mas pela lógica, o fato dela, por exemplo, no dia que ela falou que determinada coisa aconteceu, ela vai lá e tira foto da casa, tira foto do Johnny, mas foto dela ela não tira, não é? Até profissionais dizendo que as fotos foram manipuladas, técnicos especialistas falaram que foram, então eu realmente acho que Amber usou bastante do movimento Me Too, que aconteceu em Hollywood a partir de 2017, para tentar entrar nesse meio, como várias pessoas tentaram, acusando as pessoas sem nenhum tipo de evidência, sem nenhum tipo de prova, sem nenhum tipo de lógica e acharam que simplesmente não é pelo fato lá da Amber ser mulher e do Johnny ser homem, inclusive ela chegou a falar isso para ele, não é em áudio, ninguém ia acreditar nele, que ela poderia fazer e acontecer e sempre receberia apoio, infelizmente pessoas deram apoio cego para a Amber e estão dando até hoje, simplesmente pelo fato dela ser mulher, são pessoas militantes radicais que não reconhecem a realidade, que não é gênero que determina caráter de ninguém, não é gênero que determina se uma pessoa está dizendo a verdade ou se está dizendo a mentira, os casos sempre precisam ser investigados, as contradições elas aparecem e neste caso todas essas contradições de Amber apareceu e o depoimento das pessoas e as evidências são muito favoráveis a Johnny. E diante da falta de evidências, o advogado da Amber fechando lá os comentários disse aquele velho argumento, o que ela ganharia ao acusar o Johnny, olha, uma pessoa motivada por obsessão e sede de vingança na cabeça dela por tudo que ela acreditava que o Johnny deveria ser para ela e de alguma forma ele acabou não sendo, porque ela queria que ele fizesse tudo que ela mandasse pelos áudios, a gente viu isso, uma pessoa com essa obsessão e com essa sede de vingança é capaz de tudo e definitivamente a Amber tentou, tentou se dar bem, acabou dando errado para ela, mas que ela tentou, ela tentou e definitivamente foi sim prejudicada, a carreira da Amber, a imagem dela foi extremamente prejudicada, mas ela tentou que fosse alavancada, a vida é assim, as pessoas tentam, agora se vai dar certo é outra história e definitivamente para a Amber deu muito errado. Deixe nos comentários a sua opinião, até o nosso próximo vídeo, tchau pessoal, eu recomendo que vocês assistam os vídeos anteriores que vão aparecer de recomendado aí no final do vídeo e nos sigam nas redes sociais, Twitter e Instagram. Tchau, tchau.